Oi gente! Eu sou o Maru. E eu sou o Bomba. E no vídeo de hoje vamos decidir o nome do bebê com você. Nossa, que legal! Gente, calma que não é só isso. Tipo assim, além de escolher os nomes juntos aqui na internet, nós também no final do vídeo vamos revelar um outro nome. Porque assim, na verdade a gente tava pensando em colocar dois nomes, sabe? Com o nosso sírio, né? Como assim? Dois nomes? Assim, a gente tá pensando em colocar um nome em português e também um nome em japonês. Porque assim, a maioria desse dia de japoneses que moram aqui no Brasil tem esse costume de colocar dois nomes, sabe? Isso. Sempre tem o secundário japonês. Isso. Por exemplo, a minha mãe tem também dois nomes. As irmãs dela têm. Mas eu não tenho. Mas tipo, seu pai tinha. É, meu pai tinha. E aí, eu acho muito legal isso, sabe? Então eu sempre quis ter nomes japoneses também. Porque meu nome, só meu nome, né? É Marcele. E eu não tenho japonês. Por exemplo, a minha mãe chama Sônia Toshie. E eu sempre falava pra minha mãe que eu queria ter meu nome japonês, que eu não tenho. Só que ela falou que não colocou nimi. Porque como ela não gosta muito tudo dela, aí ela acabou não colocando nimi, né? E tem uma coisa. Você não pode confundir, tipo, nome japonês com sobrenome. Ah, é verdade. É tipo, dois nomes. Por exemplo, Maria Clara. São dois nomes. Igual seu sobrenome é Goto, pô. Seu sobrenome é Tuzaki, japonês. O meu é Goto. Pra quem não sabe, eu sou descendente também japonês. Esse é o nosso sobrenome e não o nosso japonês. Tem, tipo, Emerson, o nome japonês, Goto. É, porque eles, tipo, assim, Maria Clara, né? Isso, isso. É, Maria alguma coisa, tipo assim, sabe, né? Tipo assim, dois, normalmente, que... E a gente vai pôr. É, e só que a gente decidiu isso, só depois que eu fiquei grávida, que a gente falou assim, vamos colocar dois nomes. Porque desde então a gente não tinha planejado isso, né, amor? Isso, só tava o primeiro nome. Isso aí tem uma historinha aqui, tipo, desde quando a gente começou a namorar, lá na época do dinossauro, lá... Dois mil e sete. Dois mil e sete. A gente já tava decidindo o nome dos nossos filhos. Isso, porque a gente começou a namorar, a gente já falava de casar, ter filho, e a gente já decidia, né? Isso. Aí, assim, logo que a gente começou a namorar, já tinha um nome pra mim, mente menino, né? Então eu falei assim, ah, o que você acha do nome menino ser esse? Aí você gostou da ideia. Legal. É, então desde então o nome de menino já tinha decidido. Aí faltava decidir o nome da menina. É, e aí a gente ficou pensando, todo dia, a gente pensa, ai, qual nome de menino a gente vai colocar? Aí ficou pensando, né, amor? Você vai falar qual eu quero? Tá, deixa eu falar. Aí que assim, deu. Eu falei assim, nossa, o que você acha, né, amor? Eu acho tão legal quando você junta o nome do pai e da mãe e cria o nome... Tipo, Bombomaro, Maromba. Então a gente decidiu que a gente queria juntar os nossos dois nomes. E aí o nosso nome, né, tipo assim, Marcele e Emerson. Daí eu ficava pensando, todo dia pensando, pensando... E até que então, um dia eu pensei no nome Emily. Porque eu pensei, Emily começa com E-M de Emerson, Aí, tipo, termina com L-I-Y de Marcele. Tipo, olha gente, como se encaixou, né? A gente decidiu que o nosso nome da menina seria Emily. E aí que eu decidido assim. Sim. E aí... Mas... Então, daí a gente veio embora pro Brasil, né? Aí, em dezembro de 2009. Foi isso, né? Foi. Daí, quando a gente chegou aqui no Brasil, a gente viu que aqui na cidade mesmo já tinha uma japonesinha que chamava Emily. Aí a gente falou, ah, mas se a gente tira a filha agora, e for a menina, vai ficar duas meninas japonesas com o mesmo nome. E também eu fiquei pensando, sabe aquele filme de terror? Que foi lá, E-M, E-M. E deu pra ser aí. Nossa. Aquele que sai na casa, ela mostra pra falar, E-M. Tomou medo do senhor, né? E-M. Ela ficou traumatizada. E deu pra ser, ah, será que daí depois, sei lá, na escola, os amiguinhos vão ficar chamando, tipo, E-M. Mas deu pra ser, ah, não, vamos mudar o nome aqui, já que a gente tá na dúvida. Então, assim, desde essa época de 2009, assim, a gente tá meio confuso com o nome de menina. Na dúvida, na verdade. É, já teve vários nomes aqui passam na nossa cabeça. Ficou assim, ah, que tal esse nome? Vai ser esse, aí passava um ano, ah, não, vamos mudar. Então, o nome de menina, assim, é o que tava mais difícil pra gente decidir, né, amor? O menino já tava certo, mas a gente pode mudar. Então, porque outra coisa, deixa eu falar pra vocês, agora que eu estou grávida, gente, eu tô muito confusa e indecisa. Assim, eu tô mudando de ideia, assim, das coisas, assim, sabe? E muitas coisas, eu não tô conseguindo decidir sozinha. Eu tô tendo que pedir ajuda de alguém, porque eu tô muito confusa na gravidez. Não sei se essa é coisa de grávida. Então, eu pensei de fazer assim, gente, vamos entrar aqui na internet, vamos dar uma pesquisada de nome pra menino e menina, assim, tendência 2021. Vamos ver quais nomes a internet sugere pra gente. E vocês podem ajudar a gente nos comentários. Isso, amor, eu quero que vocês ajudem a gente. Vocês falam nos comentários qual desse nome que eu vou falar que vocês acharam legal, ou, tipo, se vocês... Qual nome que vocês gostariam, talvez, de colocar no fundo de vocês? E também vamos revelar o nome japonês. É, então calma que isso aí... Vamos eliminar, primeiro vamos escolher o nome português, que vai ser o nome principal, né? Então, vamos colocar aqui no Google Nomes de bebê 2021. Bora ver o que vai sair. Nomes de bebê para 2020. Olha, tem algumas sugestões aqui, ó. Nomes de bebê, ideias para meninos e meninas. Ai, que legal. Vamos ver aqui. Vou clicar aqui nesse primeiro site que apareceu e vamos ver quais nomes eles vão sugerir. Tente ver qual a gente gostou, qual a gente não gosta, né? Nomes de bebê para 2021. Ó, de menina tem a opção Alice. Ai, pardeloso! Botou? Alice. Eu acho bonito esse nome, Alice, sabia? Legal, dá umas maravilhas. Alice não faz das maravilhas. Eu acho bonito esse nome, Alice. Helena. Helena também, eu acho lindo esse nome, sabia? Helena é de alguma série. Já passou os nomes para a minha cabeça. Não, tem um filme que... Ai, não lembro quem que é o escritor do filme, da novela, mas todas as novelas que ele fazia, colocava a principal como Helena. Legal. Sabe? Eu acho bonito. Já passou na minha cabeça colocar esse nome Helena, sabia? Porque, sei lá, eu acho um nome assim bonito, ele é good, né? Helena. Tipo, na hora que você fala Helena, você não imagina uma mulher super bonita passando assim. Qual é o seu nome? Helena. Sério, ela fez um nome muito bonito, viu? Então, seria uma boa ideia. Se você gosta também. Isabela. Não sei, Isabela eu acho muito, mas eu não imagino eu tendo uma filha com esse nome Isabela. E você? O que você acha? Ah, até cabe na cabeça assim. É? Mas você imagina, sabe quando você... Assim, você gosta de um nome, mas você não imagina chamando sua filha com esse nome, sabe? Ou Isa, ou Bela. É, e também resume. E outra coisa que eu gosto, eu gosto de nome assim, de menino e menina, nomes curtinhos, que por exemplo, você chama a pessoa pelo nome. Tipo, Isabela, chamaria ela de Isa, né? Acabaria tendo um apelido. Eu gosto, mas quando eu não ia ter um nome curto, não sei. Arthur chama Ar! Não, 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 não sei. Porque geralmente eu acabo colocando apelidos, né? Por exemplo, Alice não, gente. Eu acho que seria só Alice, né? Ou Alice, sei lá. Aí eu usei outra. Júlia. Júlia também acho muito, mas também não imagino tendo uma filha com o nome Júlia. Não sei porquê. Ô, 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 ô. Laura. Laura também acho bonito, viu? Mas também eu não consigo imaginar chamando uma filha de Laura. Acho que de todos que eu falei que tem agora, o Helena, eu me imagino mais. Eu acho que ela não gosta que comece com L. Será? Mas esse é o primeiro L, amor. Laura, ah, é. Ah, o próximo agora é também, Lívia. Lívia também acho bonito, mas também eu não consigo imaginar ter uma filha com o nome dele. É que ela já deve estar na cabeça do nome, não é possível. Não, não sei, porque, sabe, tipo, às vezes eu fico pensando e chamando a minha filha, por exemplo, mas não sei, esse nome parece que não encaixa agora. Diferente de Helena. Eu tô gostando mais de Helena até agora. Luísa. Ah, Luísa também é bonito, mas também eu não imagino. Eu não sei, eu não sei, qual você tá imaginando chamando até agora? Ah, não sei ainda, hein? Gente, tem outro pernelão aqui, não é possível, eu... Manoela, sai. Mas a gente se entende. Manoela. Manoela, eu gosto, tipo, na verdade, Manu, sabia? Porque geralmente quando tem Manoela ou Manoel, e todo mundo chama de Manu. Aí eu penso, assim, já de colocar Manu do que Manoela, por exemplo. É, interessante. Né, bonito, porque se todo mundo já vai chamar de Manu mesmo, por que já não coloca o nome Manu? Manu, eu gosto. Até parece, tipo, Manu e Maru. Sabia que eu já pensei nesse Manu? Que combina Manu e Maru. Já faço esse nome na minha cabeça também. Ela tá muito empolgada. Sofia. Sofia também é bonito, mas também não imagino chamando de Sofia. E por último aqui de menina, tem Valentina também, que eu acho muito bonito, porque eu pareço valente, tipo, uma pessoa forte, né? Mas também não imagino chamando minha filha de Valentina. E de nome de menina, qual você mais gostou, amor, de todos? Olha, Helena. Helena, eu também gostei de Helena. E Alice também eu gosto, mas eu gosto mais de Helena. Então, se eu fosse pra escolher algum desses dele, que seria Helena. E vocês, amores, qual você escolheria para a menina? Né? Ó, e também tem a opção de meninos aqui, tem Arthur. Acho muito, mas eu acho difícil de falar, tipo, Arthur, né? Ô, meu rei, Arthur. Eu acho um nome um pouco difícil de, pra mim, pronunciar, parece a parte do Arthur, sabe? Bernardo. Também é difícil, porque é Bernardo, eu acho difícil o nome, acho que eu prefiro nomes mais fáceis de falar, sabe? Sim, sim, seria bem mais fácil. É, mas são nomes muito bonitos também. Pronto, até o próximo aqui, ó. Davi, Davi eu gosto, porque é curtinho, assim. Ei, Davi, também é alguma coisa assim. Davi, eu gosto, gente, acho muito bonito o Davi. Gabriel. Gabriel, eu acho que o Gabriel. Mas, gente, eu não sei porquê, mas me parece que tem muitos Gabriel, a pessoa que na escolinha, vai ter vários Gabriel, né? Tipo, vai ter o Gabriel, aí tem que chamar pelo sobrenome, aí o outro Gabriel, então vai ter vários Gabriel na escola. E não sei, também, eu acho mais legal, assim, não sei, coisa diferente, né? Não sei. Heitor. É bonito, mas não imagino tendo um filho chamado Heitor. Não sei porquê, eu não sei explicar, gente. Olha o próximo, o Luca. Luca. É, Luca eu gosto bastante, porque, por exemplo, o Luca, né, meu irmão, eu que escolhi o nome dele, Lucas, então é claro que eu vou gostar de Luca. Só que imagina, se a gente colocar o nome do nosso filho de Luca. Ouvejantar Luca. É, aí o Lucas pensa, que é coelho. É o quê? Lucas, os dois olham o quê? Aí falam, não, eu tô falando com o Luca, não, com o Lucas. Aí você quer falar com o Lucas, mas o filho falou, o quê, mãe? Não, eu tô falando com o Lucas, o tio, não o Luca, você filho. Então, eu podia ter na família o nome parecido, então acho que eu não escolheria esse. Lorenzo. Lorenzo. Não, não é legal, não é mais. Parece nome de desenho, lá do pica-pau. Hã? Pica-pau tem o Lourenzo? Não é? Não, pra mim parece que Lourenzo, eu tô assistindo, por exemplo, o filme, sabe essa série, por exemplo, mexicana? Lorenzo. Lorenzo. Mas não é bonito, mas também não imagino chamando o filho de Lorenzo. Miguel. Miguel, legal. Miguel, não poderia colocar, porque por parte de pai, eu tenho um primo chamado Miguel já. Eu tenho na família. É, isso é duro colocar o nome igual que já tem na família, né? E Mateus. Mateus também já tem na família. Nossa, tem bastante, conheço muitos de Mateus. É, e também tem, além de ter bastante de Mateus, eu já tenho na família também, então é isso. O próximo também tem muito. Pedro. Ah, mas eu acho bonito o nome Pedro, sabia? Pedro, é uma palavra forte. É, bonito, mas não sei, olha, dos meninos, todos que tiveram até agora, acho que eu gostei mais do Davi. E você? Colocaria Davi, desses daqui que sugeriu, né? Ô, Luca, gostei do Luca, mas tem aquela ideia lá, né? Mas tem o Lucas. É, então, mas desses daqui, acho que também é esse. Davi, acho que também é o Davi. Amor, a gente tá concordando. Isso que é bom, porque é duro quando o pai quer o nome, a mãe quer o nome, e vocês ficam na dúvida de qual que vai, né? Gostei, mas quero ver se tem mais opções. E a gente tá vendo aqui tem mais site de nome, será que tem nome diferente do que a gente acabou de ler? Não parece o bebê japonêsinho? Eu mesmo. Que fofo. Vamos ver se aqui tem nome diferente do que a gente viu. Gente, dando uma olhada, tipo assim, o primeiro nome que tem aqui de menina é Alice, que é parecido com, já teve naquele site, mas tem uns diferentes. Então vamos dar uma olhada? Tem Agatha. Agatha, não é? Agatha. Agatha. E a que falou o significado, por exemplo, olha, da Alice. Origem francesa, significa de qualidade nobre, de linhagem nobre. Nossa, que chique. Não que a nossa linhagem seja nobre, mas não é chique, né? Estilo medieval, rainha, assim, duquesa. Gente, essas coisas de rainha duquesa, tipo de série, por exemplo, mesmo, eu amo. Tem até nome desenho animado, Alice no Paz da Maravilha. Então, gostei. E o próximo nome é Agatha, também gosto muito desse nome. É bonito. Parece o nome de mulher forte, tipo assim. Agatha, gostei também. Meu nome é Agatha. Agatha, gostei, gostei muito. E vem com uma espalha assim, Agatha. Belinda. Que diferente, não é? esse eu não tinha visto, não. É, então, Belinda. Achei legal. Chloe, nossa, esse nome Chloe é tão bonito, né? É bonito, gostei. Ema, Ema também é legal. Olha aqui, eu como eu reparei. Gostei Eva, não sei. Eva, tipo, parece que a sua tendência vai ser sendo nomes curtinhos, assim, que nem eu gosto. É mesmo. Não é? Chloe, Ema, Eva. Ai, eu tô gostando. Uva. Uva. Mas não, curtinho, quer que é um negócio de uva? Qual é a nossa filha? Qual é a nossa filha? É, uva. Filipa. Jaca. Greta. Nossa, que nome diferente, né? Ai, Hanna também, eu gosto muito de nome Hanna. Iris, nome tudo curtinho. Isis, Jade. Olha, tudo curto. É mesmo? Lana, Lara, Leonor, Leia, Luna, Luizzi, Maite. Hum, Maite eu não posso falar que eu tenho uma prima, Maite também. Mãe. Mia. Ai, Mia. Nora, Raquel, Revena. Nossa, Revena, nunca ouvi esse nome. Que legal. Pra mim, nome de marca de alguma coisa. Nossa, que nome diferente, eu gosto de nome diferente, sabia? Acho bonito. Sara, Sofia e Valentina. Nossa, gostaria desse site aqui, as opções aí. Desse daqui, qual que eu mais gostei? Qual você mais gostou, amor? Foi a Agatha. A Agatha, eu também gostei de Agatha. Acho Jade também, muito bonito. Hanna, tem muitos nomes legais aqui. É, esses três, Chloe também. Ai, eu gostei mais desses aqui, só que eu tô na dúvida, não sei, gente. Desses daqui que eu falei agora, qual vocês preferem? Comenta aí. Eu fiquei muito na dúvida de Chloe, né, Jade. Ai, gostei desses, achei muito lindo. E vamos ver as opções de menino? Anthony, Anthony, ela é bonita. Quem conhece? Alguém que chama Anthony? Eu não conheço mais, já ouviu falar bastante. É, é bonito. Ângelo, também já tem na família. Ben, Mr. Ben. Mr. Ben, não é? Quem é Mr. Ben? Ben já... Benjamin Butter. Deixa o meu chulacho, mas eu também acho nome difícil, sabe? Nome de filme. Bento, Brian. Ah, Brian é bonito o nome, né? Dominique. Dominique? Nossa, mas Dominique parece que eu conheço esse nome como tanto menino quanto menina, né? Enzo. Ai, eu acho bonito o nome Enzo. Acho muito bonito. Esse aqui é bem diferente, Gael. Ah, Gael é o nome do filho do Christian. Não, é bem diferente. é diferente. E Gael parece que diminuiu o Gabriel, não parece? Lembra, parece, né? Héctor. Será que ele é Héctor? Bonito, mas é difícil também. Henrique, jogador de futebol. É? É, francês. Oh, chique. Que bom, hein? Parece que é diminutivo de Henrique, não parece? Hugo, bonito também. Ícaro, Joaquim, Johnny, Levy. Levy. Nossa, que nome diferente. Marca. Logan. Você mandou o S. Logan. Luca ou Luca aqui de novo? Luca de novo. Mateu. Ah, acho muito Mateu. Mateu. É, porque eu estava assistindo uma série que se chama Jane e a Virgem, o nome do filho dela é Mateu. E eu pensei, não é um nome bonito, Mateu, Noah também. Ah, Noah, eu vi que é muito tendência, que muitas engravidinhas que eu vi dando no passado para esse ano, assim, colocando o nome de Noah. Acho bonito, né? Oliver, Pietro, Javi, Rian, Theo, Teodoro, Valentim, Ian. Nossa, que diferente. Zion. Também, bem diferente. Olha, eu gostei da opção do nome de meninos aqui. Qual que você gostou mais, amor? Eu gostei muito do Mateu. Logan, gostei do Logan. E o legal de Mateu também começa com M, e eu de Marcelo. eu vou ter aqui algum E de Emerson. Enzo. Enzo também. Enzo é legal. Ah, eu gostei. E aí começa com E. Acho que eu mais gostei foi Mateu e Enzo. E aí, qual vai ser teu amor? A gente falou do Mateu ou Enzo? O Ben também, gostei do Ben. Ah, mas eu ainda gostei mais dos outros. Mateu e Enzo. Algum desses dois. Qual vocês preferem, Amor? Mateu ou Enzo? Achei muito bonito. Eu já tô até pensando aqui, gente, imaginando, por exemplo, assim. Ah, e também vou contar pra vocês o nosso sobrenome, né? Porque assim, eu tenho dois sobrenomes, que é Tuzaki e Cruz, e você tem dois... Dois sobrenomes, Kubi-Chevski e Goto. Daí, assim, desde o início a gente falava assim, ah, não vamos colocar, porque se você colocar dois sobrenomes meus, e ele coloca os dois deles, nosso filho vai ter quatro sobrenomes. E tem o nome japonês ainda? E vai ter o nome japonês, o nome português vai ter seis, aí vai ficar muito grande. Então, eu decidi assim, que era pra mim escolher um sobrenome, e você escolheu um, né amor? E aí, da minha parte, eu escolhi o Tuzaki, porque eu sempre uso, Maru Tuzaki, né? Então, eu escolhi o Tuzaki. E da minha vai ser o Goto. O Goto. Por que você escolheu o Goto, amor? Ah, porque, olha, Kubi-Chevski, eu acho legal, muito legal, tanto que eu uso também as redes sociais todinha de Kubi-Chevski. Os seus jogos tudo é Kubi-Chevski, né? Isso. Mas, tem um probleminha que toda vez que, tipo, eu vou registrar alguma coisa, pronunciar. Não sabe como escreve. Até na escola, quando eu pegava carteirinha de estudante, sempre vinha errado. Sempre. Não acertaram um ano de toda a minha época de escola. E teve documento também que você fez, não lembro qual, né? Que daí, acho que erraram da sua mãe, porque o mesmo, é raro da mãe dele ter que tirar o documento do nome. Isso complica muito depois, alguma, você fazer registrado depois, uma sorte pra frente. Eu até sugeri pra ele, fala assim, amor, acho que é melhor você escolher o Goto, pegar o Kubi-Chevski. É mais simples. E vem também da geração do meu pai, eu acho que é legal. Ah, né? E também, nós escolhemos o japonês, porque, por exemplo, se eu coloco o... A gente coloca o nome do filho só no nome português, aí eu coloco o Cruz, aí ele coloca o Kubi-Chevski, aí o nosso filho nasce com uma cara de olho empuxado, e fala, mas de onde que veio esse olhinho se no nome não tem japonês? Então a gente decide colocar japonês, porque a gente acha que nossos filhos vão ter o olho bem puxadinho. Será que não? E revele os nomes japoneses. É, vou revelar. Então, gente, não, eu expliquei pra vocês também do sobre, não, porque eu tava pensando aqui já, por exemplo, Enzo, né? É, dá um exemplo do Enzo, se a gente escolhesse o nome Enzo. É, vamos supor que vai ser. Eu não sei se eu vou mudar de ideia ainda no final da gravidez, porque eu tô muito confusa, mas vamos lá. Então, daí a gente tava pensando agora que a gente ficou grávida, né? Vamos colocar o nome japonês também, porque eu acho legal. E a gente ficou pensando em qual nome. E aí, fala você, amor, o nome japonês, então, do menino, né? Do menino, também vem na parte do meu pai. Chama Yasuo. É, Yasuo. Yasuo. Enzo, Yasuo, Tuzaki, Goto. Ainda não calma na cabeça. Ficou legal, mas a gente calma aqui. A gente não decidiu se realmente vai ser Enzo ou se vai ser a opção que a gente já tem desde 2007. E se vocês focarem em uma sugestão legal, também a gente pode pegar essa sugestão legal. Pode ser que a gente mude de ideia, porque já faz, tipo, 13 anos que a gente tá com esse nome na cabeça, pode ser que eu mude, ou pode ser que não. Tipo, acho que eu vou saber a minha certeza, talvez depois que a gente descobriu o sexo, a gente decide. Depois do chá revelação. Decide não, mas eu tô aqui com a ideia aberta pra outros nomes. E olha, e um spoiler, já tá quase. É, já tá quase saindo o resultado. Tá tudo por ti. Mas então, a gente também quer explicar pra vocês o porquê desse sentido de colocar o nome do seu pai, né amor? É, sim, é porque não sei quem vinha acompanhando as redes sociais, antigamente eu tive aqui na casa dos meus pais. É, ai, quem lembra no blog dessa irmã, principalmente em 2018, foi amor? Que ele deu uma sumida do canal, né? Aí quem acompanha nas redes sociais viu que o pai dele tava doente. tava doente, aí infelizmente ele virou uma estrelinha. Isso, é. Aí em homenagem a ele eu vou colocar esse sobrenome, esse segundo nome, quer dizer, o sobrenome. É, o nome dele, porque a gente pensou assim, né, que é uma pena porque a irmã dele tem quatro filhos, o seu pai conheceu todos, né, e o tipo, o dele, o pai dele não vai conhecer nenhum filho. Aí é bem triste porque ele não vai ter o povo. então vamos resumir pra ele não ficar triste, mas então nem tipo. Um dia eu pensei, eu tava tipo dormindo assim, eu pensei, amor, que você deve colocar o nome do seu pai, o japonês, né? Daí ele gostou da ideia e a gente decidiu que o nosso filho, o segundo nome japonês vai ser Yasuo, que é o nome do pai dele. E da menina? Gente, da menina. Olha, eu preciso confessar que nome de menina pra mim é mais difícil de decidir do que menino. Menino pra mim é muito fácil, agora menina eu acho difícil. Daí eu falei assim, ah, menina é de complicado até no nome, porque mulher quando vai no shopping, nossa, é três horas, homem vai no shopping, vai lá, compra uma coisinha, pai já voltou em dez minutos. Então, gente, pra mim tá muito difícil o nome de menina, então eu preciso de sugestão de vocês. Eu quero que também vocês me ajudem a escolher o nome japonês de menina, que daí eu fiquei pensando. Por exemplo, o nome que eu sempre quis colocar seria Sakura, que eu acho lindo esse nome porque significa flor cerejeira, que é a minha flor favorita. E vem do Naruto. Até tem uma tatuagem de cerejeira. Então eu queria muito colocar esse nome. Só que daí eu pensei, porque quando eu cheguei aqui no Brasil, eu vi que todo mundo se pronuncia Sakura, tipo Sakura. De uma maneira errada. É, fala Sakura. E aí eu pensei, daí minha filha, tipo, vai ter o nome Sakura, daí ela vai falar para os amigos, é Sakura, tu não vai chamar de Sakura, ou Sakura. Daí ela vai ter que sempre falar, não é Sakura, é Sakura. Daí eu pensei, então acho que é melhor não por causa da pronúncia. então eu tô meio indecisa com esse nome. Eu pensei também, ah, só se eu tirar o nome japonês de alguém da minha família, por exemplo, da minha avó, né? legal. Eu também tô pensando nisso, mas também não decidiu. Se tirar da minha família ou pegar o da família dele também. Então, gente, nome japonês também eu preciso de ajuda, porque eu também tô na dúvida de qual nome eu vou colocar, eu ainda não sei. A menina tá muito difícil. Foi Naruto logo. Ou eu coloco Sakura mesmo, gente. Ou Hinata. Hinata. É um nome bonito mesmo. Legal, gostei. Olha, gostei. Hinata. Então, amoros, eu quero que vocês ajudem a gente a decidir. A Katsuki. Esse não, esse não. Hinata ainda gosta, agora essa Katsuki não. Então, nome da minha também vai ser alguma coisa, alguma coisa, tuzaakigoto. Não sei. Então, amoros, ajude a gente a decidir os nomes, porque a gente tá muito confuso. Por favor, por favor. Comentem aí, olha, opção uma de português pra menino, aí de japonês já tem. Então, pra menina, o nome português e o japonês. Isso. Comentei aí, aí ajuda a gente, amoros. que é um super beijo para todo mundo. E até o próximo vídeo. Tchau. A Katsuki. Não.